Neste sábado, Bruce Lee, a lenda. Episódio especial com o resumo da semana. Os americanos nem imaginavam que o Kung Fu vinha da China. Mestre Iê reconhece o trabalho de Bruce Lee. De agora em diante, ninguém poderá chamar o Bruce de traidor, ou mesmo julgá-lo mal. Começam as gravações da série O Besouro Verde na América. Ação! Mas logo a produtora impõe duras restrições. Roda o filme na Índia, ou cancela tudo agora mesmo. Bruce Lee, a lenda. Neste sábado, logo após Dona Bárbara.